Ok, pessoal, muito boa tarde, então, a todos. Obrigado pela presença de todos vocês aqui. O tema que a gente vai desenvolver na palestra de hoje é as crianças índigo. Esse termo, muito discutido no meio esotérico. E essas crianças especiais que estão nascendo de um tempo para cá. Hoje tem três termos, criança índigo, criança cristal, criança diamante. Então, vamos tentar entender o que essa simbologia significa. E eu vou tentar colocar essas ideias exatamente dentro de uma visão que eu venho apresentando há muito tempo, que é a visão do projeto Terra. Vocês vão ver que é uma palestra muito diferente de crianças índigos que vocês já ouviram, talvez, por aí. Que eu já assisti bastante, já li livros. E eu quero tentar dar uma abordagem exatamente diferenciada um pouco das informações que não tem nesse material que eu andei vendo por aí. Então, vamos lá. Para a gente começar essa discussão, eu vou abrir mostrando a ideia e o conceito que a gente apresenta sobre o projeto Terra. O que é o projeto Terra? Nós nunca podemos esquecer que para nós entendermos a experiência humana sobre a Terra, da alma humana sobre a Terra, nós temos que ter uma visão cósmica, uma visão galáctica, uma visão astronômica, estelar, fantástica, bem moderna. Ou seja, todos vocês têm que ter consciência que o planeta Terra é um grão de areia no meio de uma galáxia de 400 bilhões de estrelas. Já começa por aí. Então, é você imaginar que nosso planeta Terra, nós temos a nossa galáxia, um conjunto espiralado de estrelas, com 400 bilhões de estrelas, e o nosso Sol localiza-se na ponta dessa galáxia, em um dos braços espirais, muito distante dessa região central. Um Sol no meio desses 400 bilhões que tem um sistema planetário e a Terra está nesse lugar aí. Então, como se não bastasse, nossa galáxia, esse conjunto de 400 bilhões de estrelas, não é o único no universo. Existem muitos outros, às vezes semelhantes, parecidos, espalhados pelo que nós chamamos de universo conhecido. Só para vocês terem ideia, os cientistas já fotografaram e catalogaram mais de 100 milhões de conjuntos de galáxias. Mais de 100 milhões de galáxias. E os cientistas acreditam que isso é apenas 90% do que deve existir. Não, desculpe, 10% do que deve existir. Falta 90%. Então, existem galáxias, que nós chamamos de galáxias gigantes, supergaláxias, que têm 3 trilhões de estrelas. vocês têm que perguntar por que Deus criou tantas universidades, tantas estrelas, tantas galáxias. Qual o motivo? E aí vocês se perguntam, por que eu estou aqui na superfície de um mundo, neste ponto do universo? Quem coordena, controla todo este universo fantástico? É muito simples, você vai para o padre e pergunta, ele fala, é Deus. Aí você volta para o cara, é Deus, fica contente, fica feliz da vida, porque ele falou que é Deus. Como se resolvesse o problema, como se explicasse alguma coisa. Não explica absolutamente nada. Você volta tão ignorante quanto voltou. Você pode guardar o nome? Mas como é que funciona todo esse esquema? Então, na verdade, o segredo de tudo isso é você perceber que o universo é multidimensional, ele é multifacetado. Existe este universo de galáxias, estrelas? É. 5% da matéria do universo. Hoje a ciência já está descobrindo isso, a energia escura, a matéria escura. Existem outras dimensões que têm matéria e que não são detectadas, não são observáveis. É como a cidade astral. Por que os espíritos não são observáveis por todo mundo, medíveis? Por que as cidades astrais cheiam, como o Chico Xavier fala, uma dinâmica com milhões de almas vivendo e tal. Cadê? Onde está? Não estou vendo. Onde fica tudo isso? Esse é um ponto chave da questão também. Então, nós vamos tentar discutir isso e mostrar de uma forma geral a ideia. As grandes inteligências que operam em outras dimensões do universo criam projetos pelos mundos densos das galáxias. Então, a ideia é mais ou menos assim. Eu tenho a superfície de um planeta, no caso, nossa Terra, o plano físico, onde aqui existem todas as formas de vida existindo na superfície, inclusive o homem hoje. Mas nós temos que entender que o universo é multidimensional, multifacetado. Eu costumo dividir em quatro grandes dimensões que é para a gente facilitar a coisa. Eu costumo chamar o plano espiritual aqui, o plano espiritual de umbral, muito conhecido por todos nós, porque vivemos nele. Umbral é o nosso mundo de superfície. As pessoas que morrem continuam no mesmo lugar, só saem do corpo, ficam para cá. Se vocês derem um tiro em mim agora, meu corpo, vocês vão ver meu corpo cair, o meu espírito fica aqui. Aqui sai, desconecta. Eu vou chamar essa outra região de P no umbral. Tudo dividido por densidades quânticas na matéria, um plano de luz, o plano que eu chamo de ascensionados, nós já vamos entender mais ou menos isso, e um plano mais lá no alto que eu chamo o plano do comando, o comando do projeto Terra. Muito bem. O projeto Terra, ele tem um comando que está fora da matéria, em dimensões superiores. são inteligências, são espíritos, são entidades que projetam, executam e constroem superfícies planetárias, preparam planetas para que as almas dessas dimensões possam viver experiências na matéria. isso é muito comum no universo. Todos os mundos habitados, planetas habitados, têm o seu lado espiritual. Esses corpos físicos, toda a biologia que existe na superfície desse planeta, são projetados, executados por essas inteligências avançadas, com tecnologia que vocês nem imaginam, com uma ciência que vocês nem imaginam. são os verdadeiros deuses mesmo, entre aspas, que constroem e implantam projetos planetários de vida biológica e depois a alma manifestando nesses corpos biológicos projetados especificamente por uma horda de espíritos. Ok? Muito bem. O projeto Terra é um projeto que eu tenho um livro meu, quem se interessar, tem oito DVDs falando especificamente sobre o projeto Terra. Vou fazer um resuminho, senão vocês não vão entender o que é essas almas, de onde elas vêm e o que elas vêm fazer agora aqui. Essa é a questão chave de uma criança índigo. Quem é essa criança índigo? Quem é essa alma? Por que agora é reencarnar ou encarnar? E para quê? Com ordem de quem? Vindo de onde? Essas questões que a gente vai discutir, que eu não vi em nenhum livro o cara discutir, de onde elas vieram? E por que vieram? Sobre o comando de quem? Para executar o quê? Muito bem. Então, o projeto Terra na nossa linha, dentro de um resumo, na escala do tempo, nós temos aqui os dias de hoje. vamos aqui, o ano zero na escala cristã, o nascimento de Jesus, aquela história toda. Eu vou botar da época de hoje até aqui, eu vou botar 10 mil anos lá atrás. Então, aqui dá 8 mil aproximadamente, 8 mil anos, hein? Ok? Na escala de tempo, nossa, daqui para cá vai dar 10 mil, então, vamos contar aqui aproximadamente 2 mil para facilitar os cálculos, que deu 10 mil, um trecho, aproximadamente aqui, eu vou colocar 12 mil, 15 e 20. Já está bom. O planeta Terra, ele é um palco de eventos, é um palco de experiências. Durante bilhões de anos, bilhões, o que existia na superfície era o reino deva, o reino dos animais, os vegetais, as formas de vida se manifestando dentro desta ordem evolutiva que nós chamamos o mundo dos devas, o mundo dos espíritos da natureza. Ou seja, a horda humana não havia se manifestado neste planeta ainda. A horda humana é um processo evolutivo diferente da linhagem dos animais. você tem muitas culturas, inclusive em indiana, tem muitas culturas que não dá para engolir, que vai falar, não, você reencarnou no animal, no gato, no cachorro, e o cachorro virou humano. Não, isso não existe. São linhagens incompatíveis e o espírito é incompatível com aquela entidade biológica. Tudo é projetado de acordo com o espírito. Então, mais ou menos aqui, há uns 25 mil anos atrás, ou seja, que é essa história oculta, esotérica da Terra, que a nossa história comum não registra isso, os caras não sabem disso. Esses comandos superiores começaram a preparar a superfície da Terra para receber hordas humanas, de linhagens humanas, ou seja, espíritos da linha humana viriam usar a superfície desse planeta para uma experiência planetária. Uma experiência para a consciência. Então, eles já começaram aqui trazer corpos biológicos para cá. Eles trazem de fora, viu? Eles trazem, porque em outros lugares já tem pronto, a matriz, em outros mundos já tem a horda humana vivendo há milhões de anos. Há bilhões de anos a horda humana já anda no universo, em outros mundos, em outros planetas. Mas a Terra não tinha isso ainda. A Terra era um planeta primitivo, um planeta dévico. Então, eles começaram a preparar corpos, traziam corpos adaptáveis a essas condições. E as almas que encarnavam nesses corpos eram almas muito primitivas ainda em transição de reino deva para reino animal. Olha, uma coisa eu vou dizer para você, o reino dévico não é um reino atrasado, não é um reino primitivo, eles são avançadíssimos. É que vocês consideram inteligência esse padrão de consciência que nós temos, de construir coisas, de mexer com coisas. Mas para o plano espiritual, o verdadeiro conceito de inteligência é completamente outro. biológico. Então, nesta época, essas inteligências começaram a trazer corpos biológicos e a implantar os corpos biológicos. Por isso que, vocês nunca, a biologia nossa, nunca vai achar o elo perdido. Os paleontólogos nunca vão achar o elo perdido entre homem e macaco. Não existe. Nunca existiu. A linhagem do macaco continuou para cá, tal, você está entendendo? porque tem catropos erectos, aquelas coisas de um milhão de anos atrás, porque lá é outra história que não tem nada a ver com a linhagem humana. Porque os próprios, antes de existir a orda humana, existia um comando aqui, planetário, que coordenava toda a vida biológica da Terra. Todos os reinos nevas. Quem encarna, quem desencarna, que animal que vai. A época dos grandes dinossauros, vai ficar lá, depois vão tirar os dinossauros, já acabou a experiência dos dinossauros, vão via outra cor, tudo controlado de cima. As experiências não são o acaso. A vida aqui na Terra não é um acaso, aconteceu por acaso. Hoje, através da física quântica, nós estamos discutindo exatamente isso, que por acaso, a vida não existiria. A consciência, ela é anterior à matéria. Isso que a física quântica está demonstrando hoje em dia. Que a consciência, necessariamente, ela tem que existir antes para projetar e construir essa ordem biológica. Sozinha, uma ordem biológica não evoluiria para a ordem humana, para o reino humano. Ou mesmo para o reino os animais. Os átomos não sairiam? É, vai Marte. Vai ver que beleza. Vai Marte. Você olha para Marte, é um puta de um deserto, não tem nada, uma planta. Por quê? Por que a natureza lá, por si só, não criou vida? Para você achar um micro-organismo em Marte, vai ser duro. Deve ter alguns, mas vai ser duro achar. Simplesmente, porque o comando não quis. O planeta não serve para nós. Não estamos afim de mexer nele. E quando o comando não quer, não adianta, não vai ter vida. A vida é um processo que depende da vontade dessas inteligências superiores. É basicamente essa questão. Ok. Muito bem. Então, nesse ponto aqui, as primeiras experiências começaram a acontecer. As primeiras experiências começaram a acontecer. Depois, quando chega neste ponto, daqui até aqui, aproximadamente, as ordens humanas vão começar a vir com tudo aqui. Aqui as terras da Lemúria, na primeira fase. Aqui é Lemúria. e aqui, para frente, já é Atlântida. O velho continente da Atlântida, como o mundo era diferente geologicamente, existia o continente de Mu, sabe? Toda aquela coisa. Então, as encarnações começaram a acontecer em massa. Mas, as almas vinham de onde? De onde as almas vinham? Obviamente, eram trazidas de outros projetos pela galáxia. de outros mundos. A alma, presta atenção, ela nunca nasceu em superfícies planetárias. A tua alma, a minha alma, a alma de qualquer um de nós, nunca nasceu em superfícies planetárias. As nossas almas sempre vêm de dimensões superiores. Por isso que todos nós temos que morrer. está no projeto. Os mentores do projeto já projetam um corpo biológico com a morte, com a data, a hora do seu padrão genético. Eles são tão avançados, são tão avançados que eles programam o câncer, essas doenças genéticas, são programadas antes de você nascer. Existe um programa genético ali que tal dia, tal hora, a bomba relógio, ela explode, ela acorda. É como se o Gênes obedecesse um programa sofisticadíssimo. Aí vocês vão entender como é que, o que é a história? Porque que duas células, o órgão, se juntam e começam dali a reproduzir um organismo super sofisticado, porque está seguindo uma matriz, uma matriz invisível, que os cientistas até hoje nem sonham em imaginar que exista essa matriz, essa matriz astral. Que os átomos vão entrando tudo ali, certinho, naquela matriz e vai dando exatamente aquilo que foi projetado para ser. O olho daquela cor, tudo certinho, do jeito que tem que ser. Então, neste período, a coisa funciona mais ou menos assim. Quando o planeta tem um projeto estabelecido que a gente chama de projeto kármico, este é um planeta numa fase da seguinte situação. As almas que aqui encarnam não terão consciência de onde vieram. Como nós? ninguém sabe o que eu estou fazendo aqui, de onde eu vim, para onde eu vou. A gente tem completa e total ignorância sobre a nossa natureza espiritual, ou seja, sobre a vida fora da matéria. Então, a gente esquece. O nosso cérebro é projetado para esquecer. A consciência espiritual, quando entra neste corpo, ela apaga tudo, vai operar num nível quântico mais baixo e toda a memória e toda a lembrança que a alma trazia de vidas anteriores, ele não consegue acessar. porque é um bloqueio de propósito, feito no projeto. Então, essas almas, elas chegam aqui em hordas, chegam em milhões, milhares, milhões, e param nas cidades astrais. Aqui são cidades todas construídas, projetadas e construídas para receber esse grupo de espíritos que vão chegar. e aí essas almas vão se preparar para descer, para encarnar ou reencarnar experiências sucessivas. Até quando vai essa experiência? Essa experiência não vai muito longe. Não passa de 15 encarnações, 20, ninguém tem 20 reencarnações na Terra. É complicado, porque não tem. O cara dele faz o seguinte, ele vive uma, morre, volta. Passa um tempo, passa uns 50, 100 anos no astral. aí volta e de novo encarna e vai indo. Se você fizer a conta, um cara que vive em média com 60 anos na superfície física e mais uns 100 anos entra uma encarnação e outra, em 5 mil anos quantas encarnações ele pode dar? Vai fazendo a conta. Não dá para dar mais que 20. E outra, como nós não somos daqui, viemos de outro lugar para viver uma experiência, já está projetado desde o dia que a gente veio o nosso retorno. O planeta Terra é um planeta de passagem. Todos nós viemos encarnar, viver uma experiência e necessariamente temos que partir. Por isso que os nossos corpos foram projetados para morrer. Porque nós não somos os nossos corpos. Isso aqui é uma casca biológica. Se você se identificar com o teu corpo, você está perdido. aí você vai querer beleza, você vai querer aí você está perdido, porque o nosso corpo é um corpo transitório. A beleza física, ela é um atrativo sexual apenas para o aspecto reprodutivo da entidade biológica. Passou aquela fase reprodutiva, você fica feio sexualmente, aquela coisa, porque ele não é mais para aquilo. Ele tem que desenvolver outras características do ser. O cara não tem que ficar com 80 anos atrás de sexo. Pô, não é por aí a coisa. Essa coisa doentia do ser humano. Né? Então. Muito bem. Essa fase aconteceu. Quando chegou nesse ponto, aos 15 mil anos, começou, começou a chegar na Terra. Aí você não entendeu o que é criança índigo, o que não é. já tinha índigo lá atrás. Começaram a chegar um grupo de almas especiais vindo de um planeta muito conhecido, de um sistema, quer dizer, muito conhecido pelo esoterismo, pelo espiritismo, que é o sistema de Capela. Capela era um planeta muito de uma experiência muito avançada, material na superfície e houve uma grande transição planetária e uma leva de espíritos de características muito avançadas que elas vieram para a Terra, foram transladadas para o órbito terrestre e para descer e encarnar no projeto Terra. Essas almas eram muito diferentes, inclusive muito mais avançadas intelectualmente do que as que existiam aqui, que eram sociedades primitivas e tribos primitivas vivendo para a humanidade da pedra. Você está entendendo? Hoje, você não precisa ir muito longe para vocês entenderem isso. Hoje, se você olhar o nosso planeta hoje, enquanto os americanos estão indo para a Lua, estão indo para o espaço, mandando sombra para a Marte, computadores, você vai lá na África, você vai lá na Austrália, tem aquelas tribos alboríneos, com o cara que está na idade da pedra, está vivendo, literalmente, numa sociedade da idade da pedra. É ou não é verdade? Como se explica isso? Se explica apenas isso. As almas não são as mesmas. Elas encarnam em lugares certos, na hora certa, no momento certo. Então, essas almas, essas almas especiais, começaram a encarnar e, rapidamente, essas almas começaram a trazer uma mudança profunda na superfície desse planeta. Rapidamente, é como se você pensar o nosso planeta. Imagine o nosso planeta antes de 1500. A nossa sociedade aqui, desculpe, antes de 1500. Olha, se você pegar aqui, antes de, vamos botar o 500 aqui. Ou seja, 1500, desculpe. Final do Renascimento, vamos ver. Final da Idade Média, começo do Renascimento. Quanto tempo teve para trás, aqui que nós conhecemos a nossa história? o que? Uns 9 mil anos vivendo na Idade da Pedra, praticamente. E, nos últimos 500 anos, por que nos últimos 500 anos fizeram essa revolução? E, nos últimos 100 anos, quem viu o planeta 100 anos atrás e viu hoje, não reconhece. se você pegar um indivíduo que viveu há 100 anos atrás e trazer ele para a sociedade de hoje, ele não reconhece o planeta dele. Ele fala que está em outro planeta. Você dá um celular para ele, dá uma TV, o cara fica louco, ele não sabe o que é isso. Você bota ele dentro de um avião, ele fala, louco, o que é isso? Estou em outro planeta. Porque viveu em outro. Essa sociedade era a mesma, eles viveram, olha, quantos mil anos aqui numa sociedade primitiva vivendo na idade média, praticamente, na idade da pedra mesmo. Aí chega uma raça de espíritos especiais, aí vocês vão entender o que são as crianças índigos que estão chegando agora. Chega uma raça de almas especiais e começa a se misturar. E essas vão fazer a diferença. Porque vai tirar esse povo da idade da pedra, vai fazer uma revolução cultural, científica, intelectual, que vai fazer com que a Atlântida chegue num tremendo auge aqui. Ok? Só que o planeta é um projeto kármico, com o avanço da intelectualidade e não da espiritualidade, é o nosso mundo de hoje. Repete-se a história. O planeta Terra, ele tem os projetos idênticos. as almas são diferentes, porque aqui é uma escola. Troca-se os alunos, mas o programa da escola continua mesmo. Aqui aconteceu o final do projeto Atlântico. Houve grandes guerras, grandes catástrofes planetárias, bilhões morreram, quando morrem vão tudo para o astral. É uma grande operação que nós chamamos de transição planetária. Há o que se chama nas tradições esotéricas o juízo final. Ou seja, finalizou o projeto. As almas que estavam nesta fase têm que ser reajustadas e relocadas. Realocadas para outros mundos, para outros projetos, para outros planetas. E a Terra irá entrar num outro nível de experiência que nós chamamos na Era da Luz. Então, após Atlântida, ocorreu o período que nós chamamos da Era da Luz. Muda o comando planetário, entra o comando Astar. O famoso, conhecido hoje comando da Luz. Esta Era que está descrito no meu projeto Terra é a grande Era da Luz onde os espíritos encarnam com uma consciência. O código genético dessa unidade biológica é alterado, ele é mudado totalmente. Os corpos que começam a vir a partir dessa mudança são totalmente diferenciados. Onde o espírito encarna se lembra e se lembra de sua natureza espiritual e não esquece da vida que ele tinha fora da matéria e das vidas anteriores dele. Esse é o grande segredo que nós chamamos de luz. A única luz que existe na Era da Luz é a lembrança e não as trevas, a ignorância de nossa natureza, de nossa alma. então isso aconteceu. Aconteceu e Atlântida houve um processo de elevação tão grande que quando chegou mais ou menos nessa fase os comandos espirituais resolveram extinguir esse projeto na superfície e levaram todas as almas para o astral. Porque o objetivo, preste atenção, toda alma que vem para a Terra tem um único objetivo, ele encarna, vai para o astral. pois morre, desce de novo, vai descendo, certo? Vai chegar uma época que o comando diz para ele, olha, acabou a sua experiência na Terra, cessou sua experiência na superfície terrena. Cessou. Quando cessa, o que vai acontecer? Ele vai passar para uma classe de espíritos que nós chamamos de ascensionado. O que é um ascensionado? Um ascensionado é uma entidade, um espírito que viveu todos os seus ciclos de reencarnações na superfície de um planeta e ele está vivendo a última encarnação. Depois dessa última encarnação ele não vai voltar mais aqui. Porque ele já viveu todo o ciclo que a Terra podia oferecer para ele. Tudo que a Terra podia oferecer de experiências, ele vivenciou. Ele vivenciou guerra, já matou muita gente, já fez tudo, diabo, tudo que tinha que fazer que ele já fez. e os comandantes sabem aonde encarnar o cara. Por isso que o seu mentor kármico, ele sabe aonde que ele vai encarnar você em cada vida para você vivenciar toda a experiência na qual o projeto Terra oferece. Após viver todas essas experiências, ele sabe se você está na penúltima, na antepenúltima e antes de você, você sabe também. Você vai lá, você está com a sua fichinha corrida lá na nossa, a gente chama de acástico. Você sabe, me falta mais umas três anos, umas três encarnações. Vou ver se eu queimo essas duas numa só. Chega lá num acordo com os homens, num jeitinho brasileiro. Gela coisa. Então, sempre tem essa questão. Mas aí, a hora que o cara, que o comando, porque nós temos aqui em cada hora, nós temos o comando kármico da horda, que vai controlar a sua encarnação. Pode ter certeza que cada um de vocês tem toda a ficha lá em cima de vidas anteriores, tudo que você fez, tudo que você não fez, está lá. Inclusive, todas as vezes que vem um ET, um extraterrestre, ou vem um espírito de luz, ele vem com um aparelho na mão, ele já pega a tua ficha inteira, cara. Quando ele escaneia você, ele já escaneia você, já sabe tudo de você, sua vida anterior, o que você fez, o que você não fez, e o que pode ser feito nessa vida com você que não pode. Você sabia disso? Essas inteligências superiores, ele está aqui no projeto, esse cara não pode ter um contato espiritual. Esse cara não pode ter um contato com ET, o ET não pode interferir na vida desse cara. Vamos procurar outro. É assim, você pensa que o ET dá contato para qualquer um? Não dá. Ele não dá contato para qualquer um porque um ET, todos os ETs operam nesta zona aqui. Eles são a serviço do comando. Todas as operações que qualquer extraterrestre possa fazer na superfície terrestre é feita sobre os auspícios dessas inteligências. estes seres que são ascensionados, os espíritos que ascensionam, tem duas coisas que eles podem fazer. Ou eles podem continuar servir ao projeto Terra, trabalhar aqui servindo ao projeto Terra, ou pode preitear uma partida. Ele pode preitear e ir embora daqui. Ah, já acabei minha experiência aqui, tchau, e benção, vou embora, seguir o meu curso e viver em outros lugares e viver outras experiências que a galáxia que o Espírito precisa viver em outros lugares. Nem todo ascensionado fica dois, três mil anos aqui, cara. Pô, que legal. Você acha que é dois, três mil anos? Depois de ascensionado ainda, tem o universo inteiro para existir, para viver, para viajar, para conhecer, para trabalhar? Ninguém aguenta. Mesmo esses ascensionados que vocês conhecem, eles passam muito pouco tempo na Terra. Esses famosos da Fraternidade Branca. Por exemplo, aqui, todos os Espíritos que estão aqui, nem em certas tradições esotéricas, é chamado de Fraternidade Branca. São Espíritos de uma fraternidade, de ascensionados, viveram as experiências na Terra. O que eu quero dizer para vocês é que não precisa de Apocalipse, não precisa de fim de mundo para almas estarem transcendendo e ir embora do planeta. Momentos que nós chamamos de transição planetária é fim de projeto. O projeto vai mudar daquele dia em diante e dali para frente por motivos calculados pelo plano astral. E essa fase aqui é uma fase totalmente nova, totalmente diferente, que a gente tem que explicar em outra data. Está lá no projeto, que dá uma palestra inteira só sobre isso. Por isso que, quando eu escrevi o projeto Terra, eu dei uma palestra para cada fase dessa. Vocês vão ver que tem oito palestras. Eu dei uma palestra só para dizer de onde as almas vieram, que é a origem cósmica do homem. Depois eu dei uma palestra sobre Lemúria e Atlântida. Depois eu dei uma palestra sobre mundos intraterrenos, sobre essa fase da Era da Luz. Por que se torna mundos intraterrenos depois? Porque essa fase tem que terminar, porque a Terra é um palco, os espíritos vão tudo embora, aí troca de comando, e aí esta fase é a fase que vocês conhecem da nossa história. De cinco mil anos antes de Cristo, os mesopotônios, os sumérios, os babilônicos, e vem até os dias de hoje. Essa história vocês conhecem. Todo mundo conhece que fez escolinha, que estudou. Então, daqui para frente, uma nova, todas as hordas vão embora da Terra e o astral começa a receber hordas novas. O importante é que vocês entenderem que essas hordas de espíritos elas não chegam ao mesmo tempo, no mesmo dia, na mesma hora. De jeito nenhum. Você vê, chega um grupo, vamos supor que chega um grupo de um milhão de almas aqui, nesta época. Porque você tem que entender que nessa época não tem tantos corpos biológicos na Terra, para carros do mundo. Se você pensar, pergunta para qualquer historiador qual era a população mundial há oito mil anos atrás. há oito mil anos atrás, qual era a população do planeta? Quantos milhões de pessoas tinham? Não podia encarnar dois bilhões de habitantes? Podia? Não tinha como. Não tinha corpo para isso. Não tinha alma. Então, vocês vão ver que à medida que o planeta vai viver numa fase primitiva, aqui chega grupos de almas, aqui vai chegar, aqui vai chegar, aqui vai chegar. E você acredita que ainda hoje está chegando grupos de almas que nunca encarnaram na Terra? É a primeira vez? O cara chegou para... E muitas pessoas já foram embora. Já veio, viveu suas dez encarnações, quinze, já foi embora. Essa é a história. Eu nunca engoli, meus guias de espirituais nunca me ensinaram, nunca falaram isso. O cara chega, ai, eu vivi na Lemúria. Vinte mil anos, aqui não aprendeu, cara, vai apastar. Existe isso. O cara fica vinte mil anos na superfície de um planeta, encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando. Né? As pessoas, eu conheço muitos caras, até alguns cientistas, que não sabem da vida espiritual. Eles falam que o cara morre e ficam lá esperando, como se só existisse vida na superfície. Não, aqui existe uma sociedade avançadíssima, operando tecnologias avançadas. Você tem que pensar no Jesus. Jesus é um cara que está aqui, nesses ascensionados. Ele opera nessa faixa aqui, servindo a comandos superiores. Tá? E pode ter certeza, se você ver Jesus, hoje ele não reconhece. Ele está com o macacão, o cara dirige de escovador, pilota equipamento sofisticado. Você não vai entender que aquele é o Jesus. Porque se você ver aquele Jesus barbudo, todo anjo, paz e amor, você não vai reconhecer o cara. Porque as pessoas pintam o plano astral como um lugar, né? Assim, bucólico, cheio de leão manso, o cara com os pentes, né? Não tem sentido. Não, que é uma sociedade ativa, altamente tecnológica, que conhece as leis físicas do universo, viaja pelas galáxias, estrelas, tudo mais. Porque fora da matéria, é muito mais fácil viver essas experiências de deslocar pelo cosmos. É uma sociedade avançadíssima. Por isso, gente, todo mundo que morre não quer voltar para cá. Ninguém, sã consciência, quer encarnar nesse planeta. Por isso que nós viemos aqui fora de consciência, porque ninguém... o cara vai lá... O cara vai ralar muito aqui, né? É esporte radical encarnar na Terra. Então, vamos entender essa fase. Essa fase, ela começa numa fase começando a encarnar poucas almas em regiões do planeta, certo? As culturas que vocês conhecem, elas vão acontecendo. Estágio evolutivo delas, ou seja, você vê que quantos mosteiros budistas, quantos mosteiros taoístas não aconteceram há dois mil anos atrás, mil anos atrás, na época do Buda, quanta verdade, quanto ensinamento maravilhoso, quantos ascensionaram, cara? Você não tem noção. Quantos mestres se iluminaram? Ascensionar, para oriental, significa iluminar. Iluminar significa tomar a consciência, acordado de tudo isso que nós estamos falando. O iluminado, ele conhece a si mesmo. Iluminação para oriental é quebrar a amnésia. Só isso. Por isso que todos os mestres dizem o seguinte para você e você não acredita. Conhece a ti mesmo e você conhecerá a verdade. Ele não fala para você estudar as estrelas. Não, conhece. A resposta está aqui. Porque quando você descobrir e lembrar de tudo isso que você é, dessa natureza, de onde você veio, o que você está fazendo aqui, quando você se lembrar da vida anterior e principalmente se lembrar do tempo que você passou no mundo espiritual como um espírito sem matéria, isso sim é iluminação. eu tenho certeza que o dia que acontecer isso com você, como aconteceu com Jesus, como aconteceu com o Buda, ele não volta e vai trabalhar na firma dele no dia seguinte, no emprego. Você acha que um cara que se ilumina acorda, ele vai de novo trabalhar lá sete horas da manhã, seis horas da manhã e está lá trabalhando na martelada. Ele vai perceber que ele faz parte de um outro mundo. Por isso que Jesus chegava para Herodes e falava, meu reino não é desse mundo, para com isso, eu não vim aqui para discutir com você. Eu sou um ser desta natureza. Não vim servir o Herodes aqui. Eu sirvo ao grande comando maior. Quando o indivíduo se ilumina, ele toma consciência de quem ele é no projeto como um todo. Puta, até agora eu falei de criança índigo, não é? Agora, você tem que entender o que é criança índigo. As crianças índigo ou almas especiais, elas são colocadas no meio de uma sociedade em épocas muito distintas. Quem foi Siddhartha Gautama ou Buda? era ou não era uma alma especial no meio de uma sociedade primitiva e de uma cultura primitiva? E de uma religiosidade altamente primitiva? Todos que conhecem a história do Buda sabem os seis anos de mortificação da carne que ficou naquela tribo de ascetas, com os mestres dele querendo desenvolver uma espiritualidade ou acordar, mas de um jeito completamente errado, de um jeito ignorante extremo. Então, o Buda era índigo, cristal ou diamante? Que tipo de alma era Buda? Vocês vão ver que cada povo, cada cultura daquela época, o século VI antes de Cristo, foi uma época em que o comando sideral resolveu mandar almas especiais, encarnar almas especiais para várias culturas. Olha, colocou Lao Tzu e Confúcio na China, os grandes revolucionários da filosofia taoísta e confucionista, grandes pensadores, que iriam fazer a diferença para uma sociedade como um todo. Na Pérsia, ele coloca Zaratustra, encarna o Zaratustra, que vai fundar todo o movimento sufista, de grande sabedoria, de grande intelectualidade. Lá, lá exatamente vai ver o que está acontecendo na Grécia. Na Grécia é Sócrates e aquelas grandes escolas filosóficas que a partir dali desenvolvem, depois vem os discípulos Platão, almas especiais que fazem a grande diferença, que faz o homem pensar. Porque numa sociedade onde só tinha brutamonte, exército, aqueles soldados brutos, que nem um. Vocês que assistiram, esse filme do Mel Gibson muito legal, que é A Paz para Cristo, vocês não viram como que o soldado romano era, né? Era um puta cara troglodita, certo? Você pensa que ele era intelectual, para torturar um cara, matar um cara, não estava nem aí. Para ele era brincadeira de criança, viaça, eu não sei. Para ele era brincadeira, sofrimento, o quê? Ele não tinha esse sentimento, não, cara. Eram almas muito brutalizadas, trogloditas, certo? Aí o cristão fica, coitado do Jesus, bicho, naquela época todo mundo ralava assim. Era comum, você pensa que só Jesus passou. Olha, vocês não sabem que quando houve a Revolução Judaica no ano 76 depois de Cristo, certo? Num único dia, os romanos levantaram três mil cruzes numa estrada que tinha lá. Três mil, crucificaram três mil judeus e largavam lá para morrer, né? Era comum o nego ralar sofrer, não foi só Jesus que sofreu daquele jeito. Então, essas almas, elas eram colocadas, elas eram trazidas para a Terra em determinados momentos para fazer a grande diferença para aquele momento e para aquela sociedade. Essas almas são projetadas. essas almas são preparadas no astral maior. Como? Então, essa alma, ela é preparada, são seres da luz, preparam esses seres e colocam eles numa posição estratégica. Mas, para isso, ele tem que ser estruturalmente mudado. O corpo genético dele não pode ser o mesmo. Ele não vai poder acordar, vir nas trevas aqui. Ele não vai poder vir nas trevas. Por isso que se fala que Jesus, com cinco anos de idade, já detonava todo mundo, dava palestra, discutia com os doutores, não é verdade? Discutia com todo mundo. Buda não. O Buda teve uma vida diferente. O Buda era um cara muito inteligente, mas viveu como um príncipe, né? Até os trinta e poucos anos, casou, teve filho, transou com toda a mulherada que ele quis transar, fumou a festa. Porque para o indiano, o indiano não tem problema com sexualidade. Só judeu que tem. De esconder a vida sexual e amorosa de Jesus. E teve, viu? Porque isso não é pecado nenhum, não desvanece nenhum mestre e nenhum ser de luz. Viver a experiência de um ser humano comum na Terra. Até o momento da chamada iluminação. são. E se vocês acompanharem os textos, a história de Buda, a história de Zaratustra, a história dos sumérios de Babilônia, dos mestres dos sumérios, é idêntica a história. Parece que repete até que nasceu de uma virgem, que veio um anjo avisar. O Buda também foi um anjo avisar, a mulher dele, uma anjo, sabe? É um monte de histórias assim. Quem não sabe se é verdade, eu lendo. Pode ter certeza que 99% do que vocês ouviram até hoje é lenda. verdadeiramente as coisas não aconteceram desse jeito que está nos textos. O Evangelho de Jesus, 99% que você lê lá, é um romance. Os textos antigos do Antigo Testamento é um romance. Nada daquilo realmente aconteceu. Daquele jeito que está ali. Por isso, existe uma história verdadeira de Jesus, por exemplo, que poucos gostariam de ouvir. É melhor vocês ficarem por enquanto com essa fictícia, com essa romanceada de um grande mestre desse jeito, dessa forma. Mas era um revolucionário que trouxe revoluções da consciência. Então, essa revolução ela é planejada. O astral planeja essas revoluções com o seguinte intuito, com o único intuito, promover a luz no meio das trevas. Isso se chama resgatar almas. O que é resgatar almas? Quando as almas que estão encarnando aqui, elas não conseguem atingir certos graus de luz aqui na superfície, por falta de mestres, por falta de orientação, a sociedade se autoconsome nas trevas do materialismo, certo? Os imperadores, as guerras, o exército, não tem outra saída, porque o cara não tem outra saída. Ele nasce naquele meio desde que seja educado para ser soldado. Ele não tem outro caminho, ele vai ser aquilo. Ele não tem outra opção. Agora, quando desce o mestre, faz uma grande revolução e mostra uma alternativa. Aquele cara que está com o espírito já mais velho, envelhecido pelas encarnações anteriores, ele para para ouvir o cara. Ele fala, não, esse cara aqui, a intuição dele começa a sacar. E vocês vão ver isso com seus amigos, viu? Vocês que estão andando por aí, vocês vão ver quem é aquariano e quem não é aquariano, no sentido da palavra. Tem gente que quer ir para o jogo do Corinthians mesmo, lasque-se o mundo, estou aí, eu quero... Mas poucos são aqueles que falam, não, pô, gostei desse livro aqui, vou pegar esse livro aqui para ler. Olha, eu vou fazer aquele curso, vou escutar aquele mestre, poxa, eu preciso procurar uma saída para a minha vida, não posso mais viver assim. E esse cara vai ser o buscador. Essa é uma alma que está acordando. Mas você já pensou se nós acordássemos há 500 anos atrás, eu tinha mestre, cara. Tem que procurar onde? Na igreja católica? Na igreja católica é o sábado e não eliminou ninguém até hoje. Entendeu? Então, só existia isso, então o astral precisa intervir. A forma como o astral intervém, não é o jeito que vocês querem, descer de escovador na praça pública, vou conversar com o planeta. O astral não vai, não usa... O astral, ele usa uma técnica interna de fazer mudanças na sociedade, no mundo. A mudança já está acontecendo há muito tempo, operada por grandes inteligências de uma forma tão sutil que vocês não percebem o que ela está acontecendo. Porque uma raça avançada, muito avançada, não interfere numa civilização do jeito que vocês pensam. dentro de uma raça pública e tentam convencer todas as pessoas através de um discurso. Esses comandos mudam as pessoas por dentro, de dentro para fora. Esses comandos são tão avançados que quando ele percebe, o seu mentor kármico percebe que você está num momento, num ponto, ele recebe ordem do comando maior, ele vem com uma tecnologia, pode acontecer da seguinte forma, à noite ele tira você do corpo, arranca você do corpo e leva. Leva para dar desastrais, deita você no equipamento e implanta uma informação na sua memória. Implanta mesmo. Aí, no outro dia, você volta para o corpo, sente meio esquisito, meio diferente, acorda com, não tem mais vontade de trabalhar, não tem mais vontade de fazer aquilo, mas já começa a despertar umas outras vontades. Você percebe que alguma coisa está mudando em você. e você não consegue explicar essa mudança, porque as suas vontades começam a ser outras. Ah, não gosto mais daquele tipo de música, aqueles meus amigos, então, saco cheio com esse cara lá. Aí você começa a buscar, ler um livro, escutar uma música diferente, mais zen. Você já começa a se interessar por certos tipos de leitura, de livro. Ou seja, automaticamente você já está sendo retirado da manada. você já está sendo separado da manada. A separação do joio e doutrina começa dessa forma. Essa intervenção tem que acontecer. Agora, ele tem que abrir um cara, aí quando esses caras especiais vêm, em certa idade do cara, eles abrem o cara. Abrir o cara significa manifestação avatárica. Por isso que o indiano chama o iluminado, certos iluminados, de avatares. avatares são iluminados especiais que acordam aqui, eles despertam aqui por auxílio do comando maior para executar uma missão. E quando eles acordam, em primeiro lugar, o que ele acorda? Ele lembra de tudo isso. Primeiro, acordar. Segundo, acorda a visão que estava adormecida. Quando essa visão acorda, ele vai falar, ver e dialogar com os espíritos perfeitamente. A barreira do invisível desaparece para ele. Não tem mais morto para ele. Outra capacidade que acontece com o iluminado, ele sai fora do corpo a hora que quer. Esse invólucro biológico não é mais a sua prisão kármica. Ele deita e se levanta consciente e vai viver a sua vida espiritual, conversando com grandes seres, com grandes seres de luz, visitando essas cidades de onde ele sempre viveu, conhece todo mundo lá. Todos vocês conhecem tudo aqui. Só estão esquecidos. Por isso que iluminação é a amnésia, é curar a amnésia. Então, esses seres lembrando de tudo, esses seres especiais que lembram de tudo, esse sim vai poder orientar o mundo. Esse vai ser a luz do mundo. vai ser a orientação do mundo. Vai ser um mestre, vai ser um professor, vai ser um lançador de sementes. Esse vai resgatar. Porque isso faz parte do projeto, essas almas especiais. Por que os discos doadores passam pelas cidades, mas não querem dar contato com mais? Passa. Todo mundo vê, as esposas, descem, levantam, tal. isso é um tipo de chamado do mundo astral. O comando autoriza essas incursões. Para quê? É um tipo de chamado. Existem muitos chamados, são chamados internos, aí o cara vai estudar, vai investigar isso, e quando ele vai investigar o descovador, por exemplo, ele começa a descobrir um monte de coisa importante nessa busca, nessa jornada. Porque tudo é um estudo, é uma pesquisa, é um treinamento interior, é uma meditação, é um retorno, uma volta para si mesmo. Então, eu vou contar a história de um cara, de um cara especial, de uma alma especial, muito especial, que teve umas experiências diferentes, muito diferentes, os espíritos nos contam, e vocês vão identificar o cara no lugar errado, na hora errada e no momento errado. tudo fora. Mas é uma alma especial. Então, tinha uma alma, na nossa experiência aqui, ele viveu várias encarnações aqui na Terra. Várias. Mas ele era de uma horda especial. Várias encarnações. Aí, após a morte de uma encarnação dele, ele veio para o astral, e os mentores da horda dele resolveu enviá-lo para um planeta muito avançado. Ele vai encarnar num planeta tecnologicamente muito avançado. Época que ele saiu daqui, era mais ou menos mil e duzentos, por aí. No meio da Idade Média, ainda. essa alma sai e vai viver uma experiência. Ele entra, chega num orbe planetário, no astral do planeta, mas aquele planeta lá embaixo tem uma civilização avançadíssima, altamente tecnológica, sofisticada. E playtime é uma encarnação lá. Aí ele desce e encarna. Lá, vai ser educado, lá viver, mexer com toda aquela tecnologia. Como se você mexer nos nossos computadores aqui e aprendesse tudo. tal, pá, vivesse. E ele viveu umas duas encarnações lá. Mas aquele planeta não era um planeta de iluminados ainda. Era um planeta, é se pensar o nosso mundo hoje, mais avançado que hoje. Tecnicamente, cientificamente, mas não espiritualmente. Aí, depois que ele viveu essas duas encarnações lá, ele voltou para a Terra. Ele tinha que cumprir resgate aqui com a horda dele. Quando ele encarnou aqui na Terra, era mais ou menos o quê? mil quatrocentos e pouco. Quando ele encarna aqui, ele tem no intuitivo dele, ele traz na bagagem akáshica dele, tudo o que ele aprendeu, ele não lembra claramente, mas, esse cara sozinho, esse cara sozinho vai fazer a grande diferença. Esse cara, para vocês, vocês conhecem ele como Leonardo da Vinci. Vocês sabem como que um homem sozinho fazia tantas invenções, faziam tantos, escrevia tudo, mas ele não tinha ferramenta para executar nada daquilo que, em consciência, trouxe de outros mundos mais avançados. essa é uma alma muito especial encarnada numa época que não era de transição planetária. Ninguém o entendia. Quem compreendia ele naquela época? Ninguém. E tudo que ele projetava ele não conseguia fazer. E, engraçado que hoje, hoje, os cientistas modernos pegam todos os desenhos e projetos deles e executam e funcionam. Tá bom? Esse cara, ele inventou o paraquedas. Centenas de anos antes de alguém pular de paraquedas. Ele desenhou, projetou e falou, olha, se saltava. E o que os caras fizeram hoje? Fizeram o paraquedas exatamente do jeito que ele desenhou e os negros pulou de paraquedas, com esse paraquedas e funcionou. Você tá entendendo? Imaginem, vocês estão vendo agora a asa delta, o pessoal voar de asa delta, não é? Você imagina, gente, não é simples asa delta? É uma coisa simplérrima. O cara mete que ele tem que sair voando. Imagina você fazer isso há dois mil anos atrás. Por que não fizeram há dois mil anos atrás? Isso é tão simples. isso é tão simples. Visto? Pega a matemática dos gregos. Os gregos tinham uma matemática naquela época, tinham uma filosofia naquela época, suficientemente para fazer uma revolução tecnológica que nós temos aqui hoje. Mas não fizeram, porque o astral não deixa, não permite. Se não encarnar a alma certa no lugar certo e abrir ela, porque ninguém descobre nada, a informação vem trazida de experiências anteriores ou é implantada em você. Dessa forma, o astral controla o rumo da civilização. Por isso, vocês têm que meditar da seguinte maneira. O que aconteceu, então, nos últimos, vamos traçar aqui agora, vamos amamentar esse nosso gráfico, dos últimos 500 anos. Agora começa parece que o mundo começa a ter uma mudança radical. Final da Idade Média e começo do Renascimento. Começo de grandes transformações na superfície do planeta. Mas para isso tiveram que fazer uma briga violenta contra a Igreja, contra a opressora do intelectualismo e do conhecimento. Porque a Igreja tinha uma religiosidade tão babaca, tão infantil, tão opressora, tão imperativa, impositiva, que ninguém saiu do buraco. Se você deixa a Igreja tomando conta, nós estávamos na Idade Média até hoje. Olha, a coisa começa a mudar. Começa a revolução industrial. Essa revolução industrial, com a descoberta da ciência, as leis de Isaac Newton, Newton também. Galileu, Newton e seres de homens são almas índigo colocadas especialmente naquela época. Esses caras eram caras que sozinhos faziam uma revolução científica. Olha, vocês sabiam qual era a idade que o Isaac Newton tinha quando ele construiu todas as leis da mecânica que vocês, com 20, 30 anos, penam para fazer as contas na faculdade? Ralam e erram todos os problemas. e ele sozinho, desgraçado, fez o cálculo diferencial integral, desenvolveu toda essa arquitetura matemática, desenvolveu as leis fundamentais da mecânica com 25 anos de idade. Com 25 anos de idade. E todos nós sabemos que o Isaac Newton é o pai da grande transformação tecnológica do Renascimento. é a partir dele que a revolução industrial começa, que as grandes invenções começam. E as grandes invenções começando, o cenário planetário muda, porque as grandes cidades começam a acontecer. Todo mundo que morava no campo, uma vida de campo, começa a se dar de trabalhar nas indústrias. E por que as grandes invenções explodiram também? Porque de uma hora para outra viu que inventar dá dinheiro. Todo mundo viu que dinheiro, e aí começou aquele chorro, aquela enxurrada de invenções tecnológicas que vai chegar até os dias de hoje. Agora, se você pensa, vamos pegar os últimos 100 anos. Vocês vão entender o que o astral está fazendo, que tipo de alma ele está encarnando agora. E o que será que está acontecendo nesse período? Por que não aconteceu isso há 2, 3, 4 mil anos atrás? Eu sempre me pergunto, nós tínhamos matemática, tínhamos intelectuais suficientemente avançados para fazer essa revolução na Grécia. Olha, com os pitacóricos, com os socráticos, tínhamos condições de matemática para isso, pensadores inteligentíssimos. Mas por que não aconteceu uma revolução tecnológica e científica lá? Demorou-se quantos mil anos ainda para acontecer? Porque o astral não encarnava no lugar certo e na hora certa. Não encarnava. Eles não permitiam. Muito bem. Nesses últimos 100 anos, o planeta começou a mudar de forma vertiginosa. Nós sempre fomos um planeta de guerras, guerras e conflitos. A experiência humana na superfície sempre foi uma experiência de conflito. Conflito. conflito, conflito, guerra, ódio, amor, paixões, paz desenfreadas, guerras e conflitos, paixões desenfreadas, essa luta obsessiva por poder, por fama, sucesso, essa coisa toda implantada por uma visão imperialista, uma visão materialista de mundo e tudo mais. Nesses últimos 100 anos, nós vamos fazer guerras nunca antes vistas na história da humanidade. Guerras. Destruição. A primeira guerra mundial foi uma das guerras mais destrutivas já vistas na humanidade até aquele momento. Com armas nunca vistas antes, a metraladora, o canhão. Essa guerra termina e pouco tempo depois, em 1939, inicia-se a segunda guerra mundial. Muito, muito, muito mais destrutiva do que a primeira. Com aviões, bombas. E essa guerra termina, termina, com uma interferência de uma das armas mais avançadas já inventada na superfície desse planeta. A descoberta pelo ser humano na superfície da Terra de uma das fontes de energia mais poderosa já defragrada até então. Isso é um momento chave na civilização. É a descoberta da bomba atômica. Que a partir daí, o cenário planetário ia mudar radicalmente. Radicalmente. Agora eu vou conversar com vocês sobre o cara que fez a bomba atômica. Pouco de vocês conhecem a história dele. Esse cara, ele se chamava Julius Robert Oppenheimer. Conhecido para os íntimos de Op. O filho dele era Op. Ele falava 18 línguas. Ele era um judeu nacionalizado, nascido nos Estados Unidos. Um austríaco, parece que é alemão, austríaco, judeu, mas nascido nos Estados Unidos. Inteligentíssimo. Falava 16 línguas. Você sabia que ele escrevia e falava sânscrito fluentemente? Sânscrito lia, sânscrito falava sânscrito fluentemente. Conhecia o Bhagavad Gita de ponta cabeça em sânscrito. Uma vez, o Oppenheimer teve que dar uma conferência num paizinho lá da Europa. Ele não conhecia a língua. Ele estudou uma semana a língua daquele país, foi lá e fez a conferência na língua daquele país. Se você perceber como é que ele enxergou a bomba atômica, os caras já vinham, sabendo que tinha uma fonte de energia, mas como ele falou, como ele sacou que poderia construir uma bomba, tem que ser pessoas especiais, almas especiais muito inteligentes encarnadas na hora certa, no lugar certo, no momento certo para fazer exatamente aquilo. Quando ele foi fazer a primeira experiência da sua arma nuclear, que eles não sabiam se ia funcionar ou não, lá no deserto dos Estados Unidos, em Alamagordo, que a gente chama, né? No Novo México. Essa explosão estava marcada para as cinco e meia da madrugada. Vocês vão perguntar, mas Laércio, por que fazer um teste nuclear às cinco e meia da manhã? Porque não faz durante o dia, né? Primeiro, para se testar a potência de uma bomba, para se ver quanto ela vai ter de potência, você tem que testar a luz que ela emite. Certo? Quanto de radiação ela vai emitir. Para isso, você não pode poder dizer que o Sol interfere nessa medida. Certo? Toda a radiação, toda a potência, então eles têm que fazer de noite. E outra, eles preferiram fazer às cinco e meia da manhã, porque após a explosão, depois de medir tudo, eles queriam ver o estrago, né? Aí clareia o dia, e vai ver tudo como é que está, tudo o que aconteceu, né? Está claro, é mais fácil que você fazer oito horas da noite, né? Aí tem que esperar até o dia seguinte, né? Aí muita coisa já mudou, né? Após a bomba. Então eles calculavam tudo isso, todos os detalhes da instrumentação. Pois a coisa era engraçada, cara. Eles marcaram o teste, marcamos o teste para amanhã, às cinco e meia da manhã. Olha, chegou a meia-noite, a meia-noite em ponto, naquele lugar, mas o tempo fechou. Era deserto, um lugar meio, mas deu uma chuva, uma tempestade de raio, relâmpago, que um olhava para o cientista, ou o perrama olhava para a cara do outro e falava, é o fim do mundo, cara. É o apocalipse. Nunca vi um negócio desse aqui. Era um aviso, cara, do astral. Aquilo o tempo fechou de tal forma. O cara fala, vamos ter que adiar, vamos ter que adiar essa coisa, porque não vai dar para fazer o teste. E se vocês acreditam que quando deu quatro e meia da manhã, a chuva parou, o céu abriu, inexplicávelmente, e ficou um luar lindo, maravilhoso. Aí o teste não foi adiado, e o cara vai lá, aperta o botão, e acontece aquilo que vocês sabem. Quando o Oppenheimer olha para aquilo e vê aquela explosão da casamata de onde ele estava, ele estava assim a uns cinco quilômetros de distância do epicentro da bomba, olhando e grita-lhe. Você sabe qual foi as primeiras palavras que ele disse? Ele falou em sânscrito. As primeiras palavras dele foram em sânscrito de um trecho do Bhagavad Gita. Onde o Krishna fala, quem já leu o Bhagavad Gita sabe o que eu estou dizendo. O Bhagavad Gita é um discurso entre o Krishna e o Arjuna. O príncipe Arjuna e o Krishna que é o Deus. E ele repete uma frase do Bhagavad Gita dizendo assim, eu agora também sou um destruidor de mundos. O que o Krishna fala no Bhagavad Gita que ele é o criador e destruidor de mundos. Parafraseando exatamente o comando. O comando cria e destrói mundos a seu bem prazer ou o que quer porque faz parte do projeto, faz parte da experiência planetária criar e destruir. por isso que os tibetanos fazem aquela puta mandala bonita maravilhosa e acabou pisoteia tudo. Já viu isso? É muito legal. Então, eu pergunto, quem é essa alma? Ele sabia que a partir daquele momento o planeta Terra poderia ser destruído. Total, a vida total poderia ser destruída no planeta. Aquela arma era algo jamais visto pela humanidade. E depois, quando jogada sobre as duas cidades de Hiroshima e Nagasaki deu pra sentir o drama. Do que realmente se tinha inventado. Então, neste ponto da bomba atômica ocorre uma interferência do alto porque teve que encarnar a alma certa no lugar certo sobre as condições não é uma alma não, viu? Uma alma não faz sozinho. Neste momento já não faz mais. Antigamente fazia, mas hoje não. Você sabe quantas pessoas trabalharam neste projeto pra fazer uma bomba atômica? Quantas pessoas? Mais, prestem atenção, mais de 350 mil pessoas trabalhando direto e indiretamente no projeto. Só uma fábrica pra produzir urânio enriquecido empregava 150 mil pessoas. Eles construíram uma cidade de 150 mil habitantes no meio do deserto pra trabalhar e produzir essa bomba. Você vê o esforço pra reunir e nós chegarmos a este ponto. E isso na década de 40? Aí vocês vão ver a década de 50, década de 60, 70, 80, 90 e 2000. Gente, quem estava na década de 50 também não reconhece o mundo hoje. Reconhece? se vocês verem o potencial nuclear que esse planeta se armou e está se armando até hoje, daria pra destruir o planeta mais de 100 vezes. Eu quero que vocês entendam que almas especiais, almas índigo, não é só alma espiritualizada não, que vem aqui pra fazer coisas espirituais. veja os mestres da informática, os caras que fundaram o movimento da informática no mundo, são gênios, cara. Você está pensando que qualquer um que faz isso aí? Como o pessoal do Bill Gates, aquela equipe toda, o cara da época que descobre, o mundo evolui tanto depois da microcomputação, a invenção do microchip, do transistor, dessa tecnologia toda, tudo isso são almas encarnadas em lugares certos, em lugares especiais que vão fazer grandes revoluções. Essas almas, elas estavam preparadas nas tauras, vinham de lugares, de contato com tecnologias avançadas do mundo espiritual. Aí quando encarnam, eles simplesmente, pra eles é fácil fazerem essas descobertas, vem, flui intuitivamente, porque está nele. É como o Leonardo que já tinha visto em outro mundo, em outro planeta, chegou lá na Idade Média, mas não era o momento que fazia a revolução, porque ele era ele sozinho. É aquela minha história, você já pensou você construir um microcomputador e a ferramenta que você tem na mão é colher de pedreiro, martelo e talhadeira. Como é que você vai construir um microcomputador com martelo, talhadeira e colher de pedreiro? Que é a única ferramenta que tinha na antiguidade, naquela época, então, na época certa, no momento certo, as coisas vêm vindo, mas vocês estão percebendo o ritmo desta época anterior, o ritmo era parado, nada acontecia de diferente no mundo. Se você perdesse cem anos aqui, nada, encarnou cem anos depois, se você pegasse uma máquina do tempo, pulasse mil anos, não mudou nada. Mas mil anos, também não mudou nada, está tudo igual. Mas, se você chegasse aqui dos últimos cem anos e fazer uma máquina do tempo e começar a andar, bicho, aqui você não pode andar com a escala de 500 anos, não, nem de cem anos. De dez em dez anos, você tem que botar a máquina do tempo que você já vai ver um mundo diferente. Por quê? Isto significa que o comando está planejando algo muito grande, muito grande está, algo muito grande e importante está para acontecer. Porque já está acontecendo. Só que as pessoas estão no seu lufa-lufa de ar, tão atrelado ao mundo material, a ganhar dinheiro, a trabalhar, que não percebem essas coisas. Elas não sabem de onde vêm as grandes descobertas e as grandes transformações. mas ao mesmo tempo que o plano astral encarnou almas de cientistas que vão descobrir essas coisas, ele está encarnando almas especiais para conduzir a humanidade numa outra direção. Vocês atentem para essas almas. Essas almas são almas especiais que foram encarnadas dentro de nós nestas épocas e elas vão ser acordadas pelo plano espiritual, elas vão ter esse contato, essa intimidade com o mundo espiritual e o trabalho e a missão delas será exatamente colocar a humanidade numa outra vertente, numa outra direção. Esses grandes cientistas do computador, da informática, levam a humanidade para uma direção. Se a gente pudesse marcar aqui, pudesse pensar a nossa humanidade hoje. Porque se você perceber bem, a tecnologia em determinados momentos, ela simplesmente deu continuidade à imbecilidade que existia lá atrás. Pelo uso dela. Você vê? Olha, eu considero a televisão uma das maiores invenções tecnológicas já criadas pela humanidade. Um instrumento de comunicação dos mais fantásticos que entra no lar de todo mundo. Mas na hora que você liga só tem imbecilidade, só tem cretinice, só tem porcaria. Se você tivesse uma civilização altamente inteligente para usar bem esse meio de comunicação, a transformação seria radical. Rapidamente. Rapidamente. Portanto, hoje existe um grupo de almas, podemos chamar de índico também, se quiser dar nomes, eu não sei porque eu não estou dando nomes, para nós não interessa isso aqui em si. Ela continua nessa direção, que é o mesmo rumo que a humanidade vinha, com guerras, esses vieram servir aos mesmos senhores da guerra, aos mesmos presidentes, aos mesmos bilionários, certo? Que só estão usando a tecnologia para inflar aquilo que já existia lá atrás. Não fez mudanças profundas no modo de ser, no modo de pensar, no paradigma central da humanidade. Agora, existem algumas almas que foram encarnadas e estão sendo encarnadas que vai tirar a humanidade dessa direção, vai começar a jogar ela para cá. Essa que nós chamamos da luz. Aqui é o caminho das trevas, aquele que a humanidade sempre esteve. Sempre esteve. O que significa esse? é o caminho onde se dá mais importância à economia ao material, ao matéria. E essa direção que muitos mestres estão tentando conduzi-los, toda, olha, na Índia, na China, no Japão, todos os lugares esses mestres foram encarnados. Você não precisa ir para a Índia. Você vai ouvir aqui no Brasil, você vai ouvir muitos caras falando a mesma coisa. Você vai na Índia, tem os mestres falando. Vai na China, tem os caras falando. Vai nos Estados Unidos, também tem caras falando. Vai na Europa, também tem. Se você procurar, você vai achar os caras lá. Eles foram encarnados para fazer exatamente, tirar a humanidade desse curso e jogar para cá. Mas, não é todo mundo que vai fazer essa curva. Esta é a separação do joio e do trigo que já está acontecendo. você ouve o chamado interno e você procura esta mudança na sua vida. Você não vai servir mais a César, como Jesus dizia. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você vê, você liga a televisão, a coisa mais importante é a economia, política, economia, blá, 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 blá. Ninguém na televisão em sã consciência na hora das oito fala alguma coisa espiritual. Faz alguma discussão espiritual. Se você quiser, você tem que buscar fora, tem que buscar sozinho. E hoje, o outro, as religiões de massa que aí estão, elas nunca, nunca fizeram nenhuma transformação na humanidade. Nunca. Elas sempre foram coniventes com o velho sistema imperialista que sempre existiu. Com o velho sistema que sempre aí esteve. Não houve mudanças. porque nenhuma dessas religiões seguiram e pregaram exatamente aquilo que Jesus ensinava. Se pregar, o governo destrói. O governo acaba com essa religião. Porque qualquer sistema religioso, se Jesus voltar hoje do jeito que ele voltar, a primeira coisa que ele vai ser contra é a política econômica. É o mundo, é a sociedade, tudo que está aí. Vai ser crucificado no dia seguinte. Entendeu? Então, vocês têm que atentar a essa vertente. Como vocês não têm evidência, vocês não têm paranormalidade para identificar a alma que está ali, a aura da alma que está ali, porque a aura da alma índigo é completamente diferente da alma de pessoas comuns. Você quer ver? Eu, um dia, eu fui fazer uma viagem para São Tomé das Letras. eu estava em uma excursão, eu estava acompanhando uma excursão. Às nove horas da manhã, nós saímos da nossa pousada, pegamos um ônibus e fomos para ir visitar umas cachoeiras. Quando eu passei em um lugar, eu olhei para a janela, sim, estava um sol bonito e tinha um grupo de jovens acampando à margem da estrada. ele estava mais ou menos a uns 50 metros da minha distância do ônibus passando. Eu lembro que o ônibus passou bem devagarzinho porque era uma subida e tal. Eu vi um cara, olha, tinha três garotos, mais ou menos 19, 20 anos de idade. Eu vi os três em pé. Só que tinha um cara, um desses, ele tinha uma aura tão grande, azulada, de tal forma que eu, falo para você, eu nunca vi uma pessoa com aquele tipo de aura até hoje. Eu não vi. Eu estava lá no último quase banco do ônibus onde foi ele olhando aquele trago e falei, puta, que coisa interessantíssima. Até abri a janela do ônibus para ver se não era o meu zóio, alguma coisa interferindo no vidro do ônibus. Eu olhei e estava lá do mesmo jeito. E só aquele cara. Os outros dois, não. Eu falei, desgraçado esse cara. Pode ter certeza que essa alma não é daqui. Esse cara não é daqui. Esse cara deve ser muito especial. Se eu estou sozinho, eu ia parar para ir conversar com esse cara. Provavelmente nem ele saiba. Pô, calma. Na hora certa, no momento certo, as coisas despertam. Quanto tempo demorou para o Siddhartha Gautama despertar? Calma. O astral sabe o momento, a hora e como as coisas têm que ser feitas. E, já andei vendo coisas muito interessantes também por aí. Elas estão por aí. Existem almas realmente especiais encarnando. existem almas muito especiais fazendo grandes revoluções que estão fazendo a diferença do conhecimento humano por todo mundo. Basta vocês ficarem atentos. Fiquem atentos. Nós estamos vivendo um momento onde você vai ter que tomar uma decisão na sua vida. que decisão. Este ponto que a humanidade se encontra hoje é um ponto muito interessante discutido até num livro, se vocês lerem, o ponto de mutação do Fritzschel Capra. Ele vai discutir exatamente toda a jornada que a humanidade teve até hoje, só que ele não vai falar dessa questão de Atlântica que nós falamos aqui. Ele vai falar dessa nossa. Todas as guerras, todos os conflitos, e a humanidade chegou num ponto que necessariamente ela vai ter que mudar. Ou ela muda ou ela vai à extinção. Esse é o ponto que a humanidade chegou. Ou vai para uma terceira guerra sem precedentes que não sobra nada para contar a história. Vai à extinção. como, mas no entanto nós somos dirigidos na verdade por grandes comandos espirituais. Esses comandos sabem o que fazem quando e na hora certa. Por isso eles preferiram não fazer a intervenção de fora para dentro. Que seja descer as naves, começar a materializar espírito aqui para falar com vocês, convencer vocês que tem vida após a morte. Já pensou o espírito materializando aqui e dando uma palestra para vocês? Vocês não voltavam para casa no dia seguinte. Meu Deus do céu, tem que mudar porque a vida após a morte existe mesmo, está provado. E ET então desce aquela puta nave. Vamos devolver o discurso do ET. essa seria intervenção de fora para dentro. Mas essas inteligências, elas trabalham de dentro para fora. Por quê? Porque existe uma quantidade muito grande de almas aqui que estão num processo kármico adensado ainda. Elas têm que continuar vivendo a lei do karma. E misturada a este momento, existem milhões de almas prontas para acordar para a luz. Que são almas velhas que vão ouvir o chamado, vão ouvir o chamado oculto das forças invisíveis. Certo? E essas almas, elas vão fazer essa virada. Então nós estamos assistindo hoje na nossa civilização dois tipos de seres humanos ascendendo. Aqueles que estão realmente indo para o caos profundo. É o soldado, vai lá por ente médio, vai lutar, vai guerrear, é a vingança, é o ódio, vamos libertar pelas armas. Essa força. E uma força que está tentando seguir caminhos completamente diferentes, que é o caminho da autorealização, da busca da verdadeira luz, do amor, da paz, da integração, misturado com o caos. Os nossos mestres simplesmente disse, uma vez ele mostrou exatamente esse quadro, ele chegou assim para mim e fez a seguinte pergunta para mim no final do papo, qual caminho você quer tomar daqui para frente? Falou para mim, botou o dedo e falou assim, qual desses caminhos você vai escolher? Falei, não tenha dúvida, até para cá mesmo que lá vai. Estou fora. Por isso que eu fui um cara que quando eu tinha mais ou menos uns 25 anos de idade eu literalmente chutei o pau na barraca, como a gente diz em português alto e claro. Eu era um indivíduo que eu dava aula em cursinho, fazia mestrado na Unicamp, com uma bolsa de estudo, pronto para seguir aquela carreira científica comum e convencional, trabalhar das oito da manhã até as tanta da noite, casar, ter filhos e bye bye, so long, very well. É? Mas alguma coisa foi cutucar, não é por aí, cara, acorda, vê se se toca, o mundo está se transformando, você não encarnou para isso, você tem que acordar e sozinho você vai fazer uma grande revolução se você quiser. Falei, tá bom, lá vou eu. Comecei a fazer minhas mudanças, comecei a sair fora do sistema, larguei cursinho, larguei faculdade, tanquei, larguei tudo e comecei a trabalhar nessa direção. Eu simplesmente montei o meu espaço, né, holístico. Aquelas aulas que eu dava em cursinho não dava mais, agora comecei a buscar, buscar também. Era uma época que eu era jovem, eu dava aula de tai chi, de kung fu, meditação, mas eu estava aprendendo muito, tinha que aprender, tinha que buscar o conhecimento. E fui nessa estrada. E nunca mais na minha vida eu voltei a servir o sistema. E nada me faltou até hoje. A minha vida material, nada, sempre andei no equilíbrio. Nunca tive bilhões, porque o meu destino não foi isso aqui. Se eu quisesse ganhar um milhão de dólares, eu tinha que continuar nessa direção. Mas como eu escolhi esta direção, eu não vou ganhar um milhão de dólares. Não é o meu objetivo. Eu não vou montar uma empresa para ficar rico, para servir ao sistema, ao modelo de homem, de sociedade. de alguma forma, nós acordamos para a mudança e para a transformação. E o meu papel hoje é exatamente esse, lançar essa semente constantemente para que as pessoas possam perceber e ouvir esse chamado interno dela, porque vai bater lá dentro dela, sabe? Eu não sou nenhum mestre, nenhum cara especial. Eu sou um cara que está dando toque apenas. Está dando toque. e as pessoas que estão com aquela alma, que estão acordando para esse momento aquariano, que são aquelas almas velhas, aquelas almas maduras, que já não gostam mais das coisas que andam aí pelo mundo, dessa papagaiada, dessa mesmice, dessa coisa sempre igual, que quer realmente uma alternativa avançada e diferenciada, essas almas vão começar a ouvir e vão começar para a sua jornada interior e ao seu despertar. E quando ela faz isso, ela tomou essa direção. Essas almas que começam a encarnar neste período, nesse período, muitas almas se oferecem aqui. Existem almas que não precisavam encarnar mais. Almas que preitearam já uma partida, mas elas pedem aos comandos que elas querem descer e fazer parte da grande diferença planetária. Fazer parte da semeadura da nova era. Porque nós vamos viver daqui para frente períodos muito conturbados na humanidade e as pessoas têm que estar claras nas suas mentes, nas suas consciências, essas diferenças, esses caminhos que elas têm que assumir. Elas precisam assumir. Não dá para ficar no meio servindo a dois deuses. Jesus falava muito disso, né? Se você quiser me seguir, não dá para você servir a César e a Luz. Qual caminho você vai escolher? Você tem que escolher. Da mesma forma que você escolheu um dia ser engenheiro, vou ser engenheiro para o resto da vida, vou ser dentista para o resto da vida. As pessoas vestem uma máscara, né, cara? A sociedade impõe aquela máscara e as pessoas acreditam que são aquilo para o resto da existência delas. Elas não conseguem mais sair daquela máscara e ser uma pessoa real. Elas vivem a máscara, vivem a fantasia que a sociedade enfiou na cabeça dela, que a universidade enfiou na cabeça dela. Por isso, para as pessoas que realmente acordam e querem fazer mudança, elas fazem. E não têm medo de perder materialismo, elas vão fazer uma transformação equilibrada, harmônica, elas vão ter equilíbrio material e vão ter tempo e oportunidade para as suas buscas espirituais, para a sua renovação interna. Porque a única coisa que importa nessa vida, vocês vão ver aqui, depois da morte, depois vocês morrerem, cara, o dia que vocês estiverem num leito de hospital e o dia que vocês pegarem uma doença, vocês vão começar a repensar as suas vidas. Quantos doentes não me procuram querendo fazer mudanças? Mas por que ficou doente? Por que não faz a mudança de contação? Tem toda a energia para ir buscar o conhecimento, tem toda a energia para treinar, para praticar um taishin, como que for uma meditação, fazer uma ió, para ficar bem, né? Aí o despertar acontece dentro de um corpo, de um ser saudável. Porque quando acontece dentro de um cara doente, na cama, para morrer, né? Aí já foi. Mas é importante que as pessoas acordem aqui e agora. E as almas estão vindo. As almas especiais estão chegando. Porque nós vamos ter um período muito importante. O comando, os meus mentores falam essas coisas para mim, me mostram. E é interessante que às vezes eu converso com o espírito e falo, eu vou descer, me espere lá que eu estou indo. Me espere que eu estou indo. Então, nós temos um período agora que é assim. Este marco vai ser o marco transitório. Daqui para frente o mundo não será mais o mesmo. Vai acontecer um evento nesse planeta, eventos nesse planeta, que vocês não vão reconhecer o planeta antes e depois desse evento. Isso é fatídico. Isso vai acontecer. Só que eu não dou datas. É evento físico. Mas não é só físico, não. Os mentores, quando programam algo assim, eles estão transformando tudo. Eles transformam aqui e aqui ao mesmo tempo. Então, a humanidade está chegando nesse ponto. Então, nós vamos ter dois períodos. O período pré e o período pós. E aqui seja o que Deus quiser. Aí agarra o que você puder que o bicho vai pegar. Este momento, você tem que estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. se não, você vai ser rolado no karma planetário. Se vocês quiserem saber mais ou menos o que está para acontecer, nós temos três, tem uma palestra muito interessante, a lei do karma, vocês podem ver a lei do karma, depois tem o karma planetário e o karma de uma guerra nuclear. E tem três DVDs chamados A Grande Transição Planetária para completar essa discussão. Aí vocês vão entender mais ou menos o que está acontecendo. Então, aqui, até esse ponto, o comando é o comando kármico, é o comando das trevas, nós chamamos. Daqui para frente, depois desse ponto, vai assumir o comando astar. que muita gente não sabe o que significa a palavra astar. A astar é uma palavra sânscrita, não é uma palavra extraterrestre, não, ET. É uma palavra sânscrita que significa simplesmente luz. Sabia disso? Quando as pessoas falam, ah, mas eu falei com astar-she-han. Então, traduz o que significa astar-she-han. Astar-she-han significa a luz que mais brilha. Não é nome de ninguém. astar-she-han. É um comando astar. Na verdade, o comando astar, todos esses caras que servem ao comando astar, quando dá o contato com o sensitivo, fala, eu sou do comando astar. Eu sou do comando astar. Eu sou do comando astar. Ou seja, eu sou do comando da luz. Eu vim à Terra para fazer uma transformação, preparar uma mudança onde a humanidade vai acordar. Ela vai acordar. Então, veja bem, aqui está todo mundo nas trevas. Então, ele começa a encarnar almas especiais, almas que precisam acordar os acordáveis, que tem aquele que não vai acordar. Já vou dar um conselho para vocês, vocês que têm amigos, vocês que são espiritualistas, vocês gostam de pegar, olha lá, assiste esse DVD do Laércio, olha que legal, lê esse livro, né? E o cara, ah, estou afim dessa porcaria, não, meu negócio é ouro, querem saber isso, e você fica magoado com isso, né? Fala, pô, o cara é meu amigo, puta, queria tanto que ele, né, visse essas coisas, que ele aprendesse, que ele acordasse, mas o desgraçado não acorda. Esquece. Esquece. Não se preocupe. Caminhe você a passos largos e você vai ver, quanto mais você caminhe, mais aquele amigo vai ficar distante. O problema não é teu. O problema não é teu. você não vai mudar o mundo sozinho. A única coisa que você pode fazer é lançar as sementes e aqueles que estão prontos vão pegar e vão mudar. Você não muda as pessoas. Olha, você não muda as pessoas. É as pessoas que mudam a si próprias. Você tem que aprender a tirar a responsabilidade da sua cabeça. O comando sabe disso, que quem muda são as pessoas, não sou eu o que muda as pessoas. O meu papel como professor, como instrutor, é simplesmente colocar as ideias, discutir as ideias, apresentar as ideias e botar as sementes para aqueles que querem ouvir, para aqueles que querem aceitar a mudança. Os que não querem, um pouco se lixe, cara. Não fique preocupado com isso, não. Cada um na sua loucura. Cada um na sua loucura. Então, essas almas vão encarnar aqui porque elas sabem que estão num momento especial da civilização. Elas vão ser acordadas, elas vão pressentir isso. Aqueles almas que podem ser índio, cristal, diamante, eles fazem essa divisão pelo grau de acordamento. A mais acordada, a mais espiritualizada, a mais luta seria a diamante, seriam aquelas almas mais espertas. Vocês não estão vendo que as crianças estão muito espertas hoje. Muito cedo elas fazem coisas que você não fazia quando é aquela idade. Sabe de coisas. Você dá um celular para uma criança, você fica duas horas para achar o que tem que fazer no celular. É ou não é verdade? Elas são muito mais rápidas, elas são muito mais precisas. Mas, em grande parte, ela pode ser burra se ela não for bem educada. Precisa tomar cuidado também. Não vai achando que ela... Só almas especiais, que eu já encontrei. Eu encontrei uma... É que não tem ninguém de São Carlos aqui. Mas, uma vez, há um tempo atrás, isso faz uns 20 anos atrás, aproximadamente. Eu fui dar uma conferência e encontrei uma menininha de 9 anos. Essa menina, ela via, conversava e falava com seres extraterrestres perfeitamente. aí eu falava assim, quem é que vai ensinar essa criança? E eu? Ela já fala diretamente com os caras, os caras que vão ensinar ela. Não eu. Nem a mãe dela, nem o pai dela. Ela vai conviver com esses seres o tempo todo até a hora que eles acharem legal, vai abrir ela em certo momento. Não tem professor na Terra que vai ensinar ou que uma entidade dessa pode ensinar? Não tem. Então, essa pessoa, ela vai fazer uma puta diferença. porque tem contato direto com a fonte, com a grande inteligência que comanda toda essa experiência humana na Terra. Então, essas almas, num determinado momento, elas não vão aparecer muito aqui, porque a mídia, a coisa, o processo todo é a economia, né? Economia, quebra da bolsa dos Estados Unidos, está todo mundo preocupado, que perde dinheiro, empregos. É isso que preocupa a mídia. Ninguém está preocupado com uma criança lúcida, com uma luz, alguém falando da espiritualidade, alguém falando de setas coisas. Não vai. Mas depois dessa quebra, o mundo vai mudar. Daqui para frente, os sobreviventes vão repensar o planeta muito bem. E daqui para frente, essas almas vão começar a fazer muita diferença. Então, essas almas vão trabalhar na transição e vão preparar a nova era da luz. Após esse grande colapso da humanidade, novas almas vão encarnar e essas almas vão ser todas especiais na nossa nova fase. Porque todo umbral terrestre será eliminado. Após esse dia, após esse processo, esta ala, essa área do astral Terra que nós chamamos de umbral, espíritos densos, eles vão ser todos transmigrados do planeta Terra para outros orbes, para continuarem sua jornada kármica em planetas densos e geralmente em planetas na Idade Média. Vamos supor, aquela idade que é compatível com a sua atitude kármica e seus desejos e seus anseios kármicos, materiais. Planeta adaptável a ele. E aqueles que estão no interesse da luz, despertada a alma, do espírito, para aquelas almas que fizeram aquela curva, este planeta é o compatível. Essa época é compatível com o que elas plantaram, com o que elas desejam, com o que elas construíram. Aí vai haver uma mudança genética profunda feita pelos comandos siderais e a alma que encarnar é uma outra horda que virá. Essa horda ela vem de uma horda nova, totalmente diferenciada e encarna. E as hordas mais antigas, que essas que estão espiritualizadas, que preiteiam uma nova encarnação nesse novo ciclo, também retornam à Terra para viver a experiência na luz. Falar dessa época aqui é uma palestra inteira que vocês podem pegar ali, tem uma palestra também chamada O Comando Astar e a Era da Luz. Então é isso, gente. Essa é a nossa palestra de hoje sobre esse tema, tentando mostrar um ângulo diferente para vocês como que os comandos superiores implantam essas almas especiais para fazerem transformações, lançar sementes em momentos e situações especiais do planeta. Ok? Então é isso. Muito obrigado e até o próximo encontro. E aí Obrigado.